A Lua do Melhorzinho que cê tá tendo aí, solta pra nós, a Lua do Melhorzinho que cê tá tendo aí, solta pra nós, nos abriu logo o palma. Isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, essa porra é sem coisa, isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, essa porra é sem coisa, isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, essa porra é sem coisa, isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, essa porra é sem coisa, isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, essa porra é sem coisa, isso é batalha da nós, o que vocês querem ver, ó, 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 Aqui tô eu no palco, só mais uma vez Que no amor, no ódio, eu sou o zero um de vocês Só que dessa vez, a gente vem em trio Talento e beleza multiplicado por três Por três ou então por mil Pra mandar os otários pra puta que te pariu Por isso cê aprende, eu corto teu pescoço É três de esforço pra pôr esse otário no meu bolso Por isso que tá tudo bem de agora, garanto que eu faço o ataque É três rainhas, mandando três e fazendo o três touchline Cê acha que você é bom, treino garanto que não vale A rainha do treto é sorte, é do underground, é do freestyle Nós somos em três Da hora, isso é você que nós gosta Nós veio em três, tamo pronta pra te amassar E já sei que cê é poroca e por isso vai recuar O bagulho eu te falo, eu só vim te aconselhar Vê se cê se multiplica pra suas partes te ajudar E, óhéééé E, né, né 3, 2, 1 Ok, ok, então tudo bem Yeah Deixa que chegou minha vez Hoje eu vou amassar as meninas Sabem que vocês aí vira freguês Pra elas ganharem do Brenos Elas tem que treinar vários links Você é a 01, então hoje eu vou matar A 01, 02 e também a 03 Mas o Brasil, sabe por que? Ela se pode Ô Lili, me explica o que é dretóide Sabe que eu mando a guima improvisada Ela tentou mandar um fatality e se afobou Mandou na hora errada A decolada E ela falou que vai me colocar no bolso Só que na verdade não Hoje você tá no calabouço Coloco o Brenos no bolso Sabe que você é moleque, eu só não coloco vocês Três no meu bolso, não cabe, então vou ter que guardar na bag Quem quer que eu fiz Arriblem boa e matei Três infeliz, essa parada parece até um madiz Só que rimando, cê já tá ligado Que eu vou rimando agora E eu tenho a prosa Nunca que o Jovem Titã vai perder pras meninas superhorrolosas Baixem palmas aí com a disciplina Três virais Três, dois, um Dois votos, Brenos Um voto, Lili, Rabana Vem nos ver! Vão do primeiro round, mas nada está perdido. Quem terminou comércio? E tudo que vai! Alô, Alô, Alô! Yamal, 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 Yamal. Jogador, pai, do Barcelona. Não abaixa a mão, não, não abaixa a mão, não, não abaixa a mão, não. Se derrotou você incluiu em este curso HIj었습니다. E se derrotou você invita uma abertura sobre o próximo veículo. Quem tem ela aqui para deixar de um pouquinho o vício maior para é matters Ae, hoje a nós vai perder pro Brenos Quem já assiste esse desenho, as três espiãs de menos Vou herói demais, mas calma que eu sou sagaz Porque eu vou rimando e a derrota delas é o que veremos Falei que era super poderosa, agora tá moco Brenos rimando o estilo do Quasimoto Olhando eu tô ficando louco As três meninas poderosas não ganham desse macaco louco Ae, o que tá de novo? Sabe meu frio, quer adivinhar minha rima logo a Ravena aqui no fim Olha só as meninas super poderosas Que juntando as três, num dá quatro, o Ana Rosa Ó, quatro norte, mas sim, dá quatro de suporte Por isso que ela se fodeu Decorada, suporte, nada de rima Foi assim que as três nasceu Ae, agora é rima séria Bagulho é hip hop, bagulho é misera É, três tipos de parada E eu só vim rimando Sabia que minha rima agora é elevada Foda-se Menina super poderosa, infeliz Com uma rima só eu consigo deslocar todo o seu nariz Sua vida na minha frente tá por um trinta Três menina e um freestyle é um elemento chique Flurido, você vira, mas me erra Aprendi agora que essa porra tá me guerra Cê falou do mal, mas o mal que não impera Não é três e ciente, mas respeita que essa porra é a três pantera Tá super poderosa, só que nessa fita já marcaram a docinho Como de costume a lini ainda tá lindinha Só que o caule da porzinha hoje se encontrou com o espinho E tá ligado que ainda amando mais, eu tô no rique E o macaco louco se fudeu, pois ele virou o tecido que compôs a minha king E nisso cê tá fudido Cê não entendeu que agora você vai na ria Realmente Kings é isso que eu tô vestindo Porque a Kings decidiu vestir essas três rainha 3, 2, 1 3, 2, 1 6, 2, 1 Um de cada X1, tá bom? X3, XG aí Quem vai? De um lado vem Brenas Do outro vem Lili Certo família? Vai pegar Claro, com certeza Aí, 4-2-2, certo? Quem começa? Lili começa Joga a mão para o alto Joga a mão para o alto Joga a mão para o alto Joga a mão E é pra todo mundo levantar a mão, família Vocês aí no fundo também Uou, uou Uou, uou E a maldade vem do homem Que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a maldade é da mulher Que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no outro Joga a ele, caralho Joga a ele, caralho Vou, 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 vou E aí, aí E mais em 3, 2, 1 Tá desviante Mas o que esse eu garanto Veio de favela Por isso cê não bate de frente Te mostro que cê é derruela Cê não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo Dinati Rosa Park Tereza de Benguela Amém Continua Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Cê falou pra ganhar de mim Louco e você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só que eu sou do seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a Benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai banguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desensado Rima é boa Vou amassar Vou matar Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu Me correu Eu sou do meu time Sou do meu milhão É que a batalha é de trio E ela fechou na minha mão Então pega a missão Entende a situação Devangueira Eu sou bem dela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora Você é inexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando Sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um MC burro Mas você só paga de instrumento A Brenos Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existisse o Detroit E você não encaixava no drop É Só que Sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Sua revolta Menado Arrombada Pegue, bota e pauta Hoje eu te mostro Que o jogo não importa Pegue, bota e pauta Nessa cena eu garante Falou Uma rima e pra mim Você só arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende, toma aula Então aprende, toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pra de volta dela Aê, você vai entender Que agora minha aqui me embrassa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Ave Maria Tinha que ser de Jorinha Aê, aê Vão que vai Jorados Salve Will Smith Jorados 3 Repartindo naquela Jorados 3, 2, 1 Três votos Brenos Brenos na próxima fase Muito barulho pra Maria Lily Aê, 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 aê Aê, aê